Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 22 de Deuteronômio, que nos ensina que Deus se preocupa com cada detalhe de nossa vida, com coisas que perdemos, coisas que vestimos e até com a nossa sexualidade. Pureza sexual era assunto sério em Israel. Deus queria poupá-los das desgraças da licenciosidade. Verso 3, achado não é roubado? Em Israel era. Quem encontrasse algo deveria fazer de tudo para restituir ao dono. Verso 5 diz que deve haver distinção entre roupas masculinas e femininas, levando-se em conta a cultura, evidentemente, roupa de homem e roupa de mulher. O comentário bíblico adventista, na página 1132, diz o seguinte, O desejo de minimizar a diferença entre homem e mulher é resultado de baixos ideais e contribui para a imoralidade. Deus criou homem e mulher, e a distinção, ordenada, deve ser honrada e obedecida. Verso 6, tirar a vida de um animal ou fazê-lo sofrer por esporte não é digno de um cristão. Deus considera o bem-estar e a vida de suas criaturas, por menores que sejam. Verso 9, uma recomendação aqui para garantir a qualidade da semente. Métodos modernos de cruzamento de plantas não eram conhecidos naquele tempo. Verso 10, o boi era mais forte que o jumento. A ordem aqui, portanto, revela misericórdia com os animais. Não deveriam os israelitas colocar bois e jumentos numa mesma parelha, numa mesma canga, porque realmente faria o jumento sofrer. Você percebe aqui o cuidado de Deus para com os animais, algo que nós também temos que ter. Verso 12, a roupa do povo de Deus devia ser diferente. Não deviam seguir a moda das pessoas em cujo meio vivessem. E, na verdade, os princípios bíblicos para o vestuário cristão são modéstia, decência e bom gosto. Esses princípios aplicados a todas as culturas sempre funcionam e sempre distinguem os verdadeiros servos e as verdadeiras servas de Deus. Verso 14, falar mal da esposa e difamá-la é algo que desagrada a Deus. A multa imposta ao difamador era o dobro da quantia que o noivo pagava pela noiva. Portanto, aqui, no verso 19 e também no verso 14, nós vemos que há uma desestimulação da parte de Deus, uma falta de... o intuito de Deus é desestimular a difamação, a acusação falsa. E isso é muito sério aos olhos de Deus. Versos 19 e 20, mentira e adultério são pecado, mas o segundo, o adultério, tem consequências mais graves. 20, 22 e 23, três vezes nesse capítulo é dito que o mal deveria ser eliminado do meio do povo. Portanto, a coisa é séria. 22, ainda, se um homem e uma mulher fossem surpreendidos em adultério, deviam ser apedrejados. Fidelidade é tratada com muito mais seriedade. E esse verso nos remete àquela situação no evangelho em que Jesus... Eles tentam pegar Jesus, fazer uma pegadinha para Jesus, trazendo até ele uma mulher surpreendida em adultério. Lembra da história? Mas a pergunta é, cadê o homem? Se ela foi surpreendida, não estava adulterando sozinha? E, obviamente, que naquele momento Jesus já percebeu que aquilo era uma tentativa de colocá-lo em uma armadilha. Graças a Deus, a situação se reverte e Jesus mostra o pecado deles e perdoa aquela mulher, pedindo que ela mude de vida. Verso 25, aqui de Deuteronômio, se uma jovem noiva consentisse com o sexo com outro homem, ambos deviam ser apedrejados. E se uma jovem noiva fosse estuprada sem possibilidade de pedir ajuda, somente o homem deveria ser apedrejado. Percebemos aqui nesse capítulo que, repetindo, Deus leva a sério o sexo, a sexualidade, o compromisso matrimonial, e nós devemos também levar a sério tudo isso, apesar de um mundo que nos rodeia estar tratando esse assunto como brincadeira. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.